Música Basta dar uma volta pela cidade para ver que o Rio de Janeiro tem muitas ruas com nomes de personalidades, muitas conhecidas e outras nem tanto. Movido pela curiosidade, o coronel Carlos Alberto de Lima resolveu pesquisar as pessoas que deram nome a muitas obras públicas. Da pesquisa, surgiu o livro Nomes que Marcam o Rio. A gente vê o nome das placas e não tem ideia de quem foi aquela pessoa, aquela personalidade. No livro há nomes de médicos, empresários, músicos, militares, poetas. E no meio de tanta informação, é possível descobrir que a rua Araújo Porto Alegre no centro é uma homenagem ao jornalista, poeta, diplomata e teatrólogo Manuel José de Araújo Porto Alegre. Ele nasceu em 1808 e tinha o título de Barão de Santo Ângelo. Já a rua Aristides Lobo, na Tijuca, tem o nome de um dos mártires paraibanos da Revolução de 1817. E quem vai ao bairro de São Cristóvão passa pela rua Bartolomeu de Gusmão, um sacerdote jesuíta, cientista e inventor brasileiro, nascido em 1685. Ele ficou famoso por ter criado o primeiro aeróstato operacional, como era chamado o balão naquela época. Por isso, é considerado uma das maiores figuras da história da aeronáutica mundial. Mas o livro não tem apenas nomes de ruas. Tem também de outros tipos de obras públicas, como viadutos, pontes, praças ou lugares como este, a pista Cláudio Coutinho. Uma homenagem ao preparador físico formado na Escola de Educação Física do Exército. Cláudio Coutinho foi técnico do Flamengo e preparador físico da Seleção Brasileira de Futebol na Copa de 70. Ah, e ele é considerado o introdutor do Cooper no Brasil. O livro do Coronel Lima tem muitas histórias curiosas, como a da rua Constante Ramos, que foi aberta em 1893 em terreno do próprio Constante Ramos, um dos fundadores do bairro de Copacabana. Ele foi responsável pela abertura da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Depois de pronta, ele e outros dois proprietários da região doaram ruas para a prefeitura. Quando morreram, o município resolveu homenagear justamente com o nome dessa pessoa que era possuidor de terras. Em Ipanema existe isso, no Leblon, em Copacabana. O livro do Coronel Lima revela algumas surpresas, como o nome desta rua. E você sabe quem foi Paula Freitas? Pois ele, isso mesmo, ele se chamava Antônio de Paula Freitas, engenheiro e professor carioca que nasceu em 1843. Ele foi responsável por grandes obras, como a da Agência Central dos Correios e a Igreja da Candelária. E as curiosidades não param por aí. Em algumas placas, é possível encontrar informação sobre as personalidades que dão nome à rua. Mas, de acordo com o Coronel Lima, nem todas são boas informações. Eu comecei a verificar as placas. E muitas das placas, naquela época, tinham dados biográficos errados. Então, por exemplo, a rua Bolívar, ela foi colocada, foi uma das primeiras ruas que foi trocada a placa. E eu moro na rua Bolívar. E lá se colocou que Bolívar era jornalista. E a história diz que Simão Bolívar foi um general e que libertador das Américas. E aí eu comecei a pesquisar em outras coisas que nem biografia tinha. Então, por exemplo, a Avenida Atlântica é uma avenida que deve ter sido nomeada como Avenida Atlântica, em homenagem ao Oceano Atlântico, que banha o Rio de Janeiro, o Brasil, ou então até a Mata Atlântica. Mas eles colocaram lá na placa, até hoje está. É a avenida que margeia o oceano. E para terminar, o Coronel Lima lembra alguns lugares que as pessoas só conhecem pelos nomes populares e não o oficial. Nós temos a linha amarela, que tem o nome oficial. Nós temos a linha vermelha, que tem o nome oficial. Nós temos o Parque do Flamengo. Mas se perguntar qual o nome, e já foi feito isso na pesquisa que eu fiz no livro, a pessoa não sabe. E só para responder ou para matar essa curiosidade, a linha amarela é o governador Carlos Lacerda. A linha vermelha é o presidente João Goulart. E o Parque do Flamengo é Brigadeiro Eduardo Gomes. Já deu para notar que passear pelas ruas do Rio também é fazer um passeio pela história. Música Legenda Adriana Zanotto